Oi, pessoal! Hoje nós vamos fazer o ponto bloco em crochê. Nós vamos inicializar com 24 correntinhas. Aí a gente vai fazer mais três para estar virando. Vamos pegar a nossa quarta correntinha e vamos fazer uma carreira toda em pontos altos até o final. Quando a gente chegar ao final da nossa carreira, é onde nós vamos começar a nossa primeira carreira que vai dar para a gente visualizar os pontos. A gente vai estar dividindo de quatro em quatro. Esse ponto aqui vai dar para você variar bastante, porque você pode fazer ele com qualquer tipo de lã, linha. Ele fica muito bonito para fazer o meio dos tapetes também. Ele fica bem fechado e dá um efeito, assim, um trabalhado bem bonito. Depois que a gente termina a nossa carreira de pontos altos, a gente vai estar virando, vai estar fazendo três correntinhas. E o primeiro ponto, a gente vai estar pegando aqui, ó, do lado, aqui por dentro. Eu passo, em vez de eu pegar aqui no meu ponto normal em cima, eu vou estar introduzindo a agulha por trás do ponto aqui e vou estar fazendo o meu ponto alto assim. Então, ele já vai levantar aqui, novamente, vou estar pegando atrás e vou estar fazendo um ponto alto normal. Vamos lá, então, eu introduzo a agulha por trás do meu ponto, puxo a laçada e faço o ponto normal. A gente já tem quatro, contando com o nosso primeiro, que foram as correntinhas. Agora, a gente vai fazer o contrário. Esse a gente pegou aqui pela parte da frente, os próximos quatro a gente vai pegar aqui pela parte de trás. Puxo. E vou estar fazendo o meu ponto alto. Novamente, eles vão sair por trás, ó. Novamente. Quarto ponto. Agora, a gente vai mudar de novo, a gente vai vir agora aqui pela parte da frente. Então, vou fazer um. Dois. Três. Quatro. Agora, eu vou vir novamente, vou pegar aqui por trás nos pontos, ó. Vou fazer um. Dois. Três. Quatro. Agora, eu vou pegar pela frente. Um. Dois. Três. Quatro. Agora, aqui, por trás, novamente. Um. Dois. Três. E pego o meu último normal aqui no final, como a gente fez aqui nesse primeiro. Então, agora, a gente já pode ver a nossa primeira carreirinha do ponto bloco. Aí, aqui nós vamos estar virando e nós vamos inverter o nosso trabalho. Aqui você pode fazer com duas carreirinhas como eu vou fazer, com três, com quatro, aí você que vê o que é melhor. Agora, então, aqui na primeira, eu vou fazer três correntinhas. Aqui, como saiu o ponto da parte da frente, agora eu vou estar pegando aqui por trás e invertendo. Aqui, como saiu o ponto da frente. Pelos quatro pontos. Aí, aqui, eu vou fazer pela parte da frente. Invertendo sempre a parte que eu peguei com a que eu vou fazer agora. Agora, eu vou pegar atrás, aqui nos pontos. Dois. Três. Quatro. Agora, na frente. Um, dois. Dois. Três. E quatro. Na frente. Um. Dois. Três. E quatro. O último sempre a gente faz normal. Olha como que ele já vai ficando. Aqui a gente já consegue ver os bloquinhos. Vamos aqui pra nossa terceira carreira. A nossa quarta carreira, né? Essa primeira que a gente fez normal. A segunda que a gente fez com os pontos. E a terceira aqui, que a gente vai seguir o desenho. Sempre fazendo aqui, no meu caso, eu tô fazendo de duas em duas carreiras. Aí, como eu já disse, você pode estar usando o desenho do tamanho que você queira que fique o teu bloco. Vamos lá, então, pra última carreirinha aqui, onde a gente vai visualizar. Bem, aqui a gente já consegue visualizar, então, o nosso bloquinho. Vamos fazer mais um, pra vocês terem uma ideia melhor de como que ele fica. Fazendo de duas em duas carreiras. Ele vai ficar assim. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.